O Fado O Fado, tu és tão lindo Que eu cura a cabeça para os pés Adeus, o Fado, o Fado Posso recantar o Fado Adeus, o Fado, o Fado Que eu a cantar o Fado Tanto cantou o Amor do Lido Quero os três para Barcel Os três reis do Ori Quero os três para Barcel Um descalço com tudo toque E o rei preto com chinelo